Música Tudo bem, meu nome é JC Volotão Eu sou o dono da Eclipse Foto Agência New York Uma agência de publicidade e fotografia de Nova York Nós temos uma base no Rio, Belo Horizonte E a nossa matriz é de Nova York A parte da fotografia eu comecei bem cedo Aos 11 anos eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica E comecei a fazer fotos de animais Natureza, eu sempre gostei desse tema Aos 15 anos eu comprei a minha primeira 200 milímetros E comecei a fotografar principalmente animais, aves E teve um dia que eu bolei um tema E fui para o zoológico fazer Tristes Animais Música Com essas fotos Tristes Animais Pintou o convite de fazer uma exposição Essa exposição foi no Rio de Janeiro Como na época eu tinha 15 anos, chamou a atenção E porque tinha outros fotógrafos do Globo, pessoal da imprensa E com isso começou a fazer bastante movimento nessa área no Rio O meu nome Aos 18 anos eu abri o primeiro estúdio lá no Rio E comecei aí sim, comecei a fazer casamento, buque, essas coisas todas Depois disso eu entrei no movimento do Partido Verde Eu sou um dos fundadores do Partido Verde Com isso eu tinha que registrar os protestos, as manifestações As coisas que a gente fazia lá E espalhar para a imprensa E logo depois eu me tornei um foto jornalista Porque eu fiz amizade com aquele pessoal todo E acabei fotografando para o Globo, para a Folha, para esse pessoal todo lá no Rio Depois disso eu trabalhei para várias empresas, tá Como Detran, os concursos, por exemplo Detran Trabalhei na Petrobras, trabalhei na UFRJ Foi o meu último trabalho aqui no Brasil E na UFRJ trabalhei como fotógrafo científico, foi bem legal Fui fazer biologia também para ajudar nessa parte de pesquisa Até que eu sofri um acidente, fiquei oito meses sem andar Resolvi ir para Nova York Na época, quando eu fui para Nova York, eu tinha uns carros, vendi uns carros, vendi tudo Mas aí teve aquele problema que o Polo pegou a grana de todo mundo Ok Eu fui assim mesmo, eu tinha um Américus Press E eu fui para Nova York com o meu equipamento Quando chegou no avião, eu lembrei de um pequeno detalhe Eu não conhecia ninguém em Nova York Só tinha 700 reais e um cartão de crédito Eu não sabia nem onde eu ia ficar E eu resolvi enfrentar assim mesmo E eu aluguei um quarto de Nova York Na casa de uma senhora lá E fui no consulado Chegando no consulado, eu peguei todas as empresas brasileiras Que tinham lá em Nova York Com isso, eu comecei a fotografar para esse pessoal todo E a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando E eu não dava mais conta E foi aí que eu abri a Eclipse Foto Agência Minha E começamos em Nova York a atacar tudo que é lado Lá nós trabalhamos na moda Na parte de moda Fomos abrindo um leque Quando eu falo abrindo um leque A gente fazia não só a parte publicitária Como a parte de desfile, catálogo Fotografando Naomi Campion, Cláudia Schiffer Linda Evangelista As grandes tops, tá E a Gisele nós fizemos algumas vezes Então, no fotojornalismo Nós trabalhamos em... Para vários jornais e revistas Até o ponto de eu ser correspondente De algumas revistas lá nos Estados Unidos E chegando a ter uma coluna Eu tinha uma coluna semanal Em algumas revistas da Editora Abril Já tive que dar fotos também E foi bem legal Mas só que com isso Eu acabo querendo mais desafio Eu comecei a fotografar a música Na música Eu comecei a fazer um trabalho Foi até a Daniela Merkel Eu fiz todo o trabalho internacional da Daniela Merkel E com isso Eu fui contratado pela Sony International Music E fazendo vários turnês lá deles E depois comecei a trabalhar para a Warner Para a Abril daqui Para a BMI E várias outras E novamente Eu queria mais desafios E fui tentar uma outra área Quando eu falo tentar uma outra área Eu não abandono o que eu estou fazendo E sim tento abrir novos horizontes Para o trabalho E ficar mais divertido Aí fui fazer política Na parte da política Que não gosto muito, falar a verdade Mas eu fiz algumas campanhas Não só para prefeito, governadores, deputados E para presidente também algumas vezes Mas foram feitos vários trabalhos O último trabalho que eu fiz também Foi bem legal aqui no Brasil Foi da Marina Silva A gente fez um trabalho bem legal com ela Depois de algum tempo Em Nova Iorque Eu vi uma brecha Que foi fotografar celebridade Essa parte de fotografia Eu encontrei uma certa facilidade Em encontrar a celebridade Fazer o fechamento E depois sair fotografando E depois de fotografar A gente vendia esse material Então foi bem legal isso E o que eu achei engraçado Foi quando aconteceu aquela febre do paparazzo E que o pessoal pedia as fotos E eu fazia as fotos Como se fosse em... Tipo assim, em fraga E muitas das fotos não eram fragas nada Elas foram feitas armadas, tá? E as publicações Mesmo sabendo que eram armadas Queriam comprar aquela E não as que eu levava pro estúdio Eu achei isso bem engraçado, tá? E depois com essa celebridade Eu acabei fazendo com alguma certa amizade E era convidado pra fazer casamento E vários eventos também, tá? Eu trabalhei pra artistas como Arno Schwarzenegger, Stallone, Demi Moore Bruce Willis E daí vai Um monte de gente legal Que... Que valeu Esse... Esse trabalho que veio lá Com isso, nós resolvemos fazer Um curso de fotografia, tá? Esse curso de fotografia começou em Nova York Depois eu levei ele pro Rio Do Rio eu trouxe ele pra Belo Horizonte E agora nós estamos tentando fazer um trabalho todo online Esse curso Vai estar ensinando, dando dicas E fazendo a coisa Bem simples Com quem realmente gosta de fotografar Sem aquele blá 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 todo Que o pessoal gosta de dificultar o aluno Tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade Eu tô fazendo de coração Porque eu amo fotografia Falou? E fique aí com essa paisagem maravilhosa Aqui do Belo Horizonte Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri